Diretamente da Bahia, pra o Brasil inteiro, Cintura de Mola! Monitinho! Meu apelido é Goco, porque gosto de cola, Dani! Sou rei do desmantelo, eu tapo qualquer parada raladinha, Sucesso conquistou a mulher É só pegar a coxa, mexer e fazer Malu, coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Rala, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Venha, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Malu, coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você E o nome dela é Cintura de Bola O Pantaneu da Bahia Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Bonitinho Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Rala, 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 bota a nega pra gemer Ai, ai, eu tô doidinha pra você Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu topo qualquer parada Raladinha é sucesso, conquistou a mulher É só pegar a coxa, mexer e pão Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, ai, eu tô doidinha pra você Rala, 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 bota a nega pra gemer Ai, papai, eu tô doidinha pra você Bota, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Vem, vem a guitarreira Para de mexer, sujo Da Bahia pra toda a nação porrozeira Olha o balançado da Bahia E aí, assim, ó Rala o coco, rala a coxa E aí, meninas Ai, eu tô doidinha pra você Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Venha, 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 bota a nega pra gemer Ai, eu tô doidinha pra você Bota, 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 bota a nega pra gemer Ai, ai, eu tô doidinha pra você Bora, São Paulo Bora, Tabula, Serra Venha, 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 venha Bora, meu patrão, venho Bora, Calo Grinho Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua E te chamar E aí E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, Samara Siga aí, meninos Deixa eu bater na sua cara E fazer amor, fazer amor Bonito, charmosa, gatinha, dengosa A Samara traz, você não quer mais Samara traz Um beijo ardente E aí O olhar de certo A Samara traz, você não quer mais Samara traz Igual a nós Ô Samara, ô Samara, ô Samara Quero ouvir Por que você me trai? Por que você me trai? Venha, venha, venha Ô Samara, ô Samara, ô Samara Ô Por que você me trai? Por que você me trai? Bora, Labela, bora, Calo Grinho Venha, venha, venha Meu patrão JJ Produções Banda João Banda Domínio Meu patrão Vínio A galerinha marcando presença aqui Vamos cantar comigo Coisa linda, famosa Samara E aí Deixa o papo ir na sua cara E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara Bora, São Paulo Deixa o papo ir na sua cara E o quê? E te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita, charmosa Gatinha, degosa A Samara traz, se não quer mais Samara Um beijo ardente E aí O olhar de certo Venha, venha A Samara traz, se não quer mais Samara Bora, senhora E aí Meninas Por quê? Por que você me trai? Marida Por que você me trai? Nossa Samara Nossa Samara Maravilha Por que você me trai? Por que você me trai? Bora pedir nos teclados Lui Elton no sax Tem mexido a estúdio na guitarra E tocando aqui nos teclados Botando mesmo 10 Se tira de bola É um pancadão Maravilha Bora, filhinho, produção Olha pra trás Gatinha, degrosa O quê? A Samara traz, se não quer mais Samara Trai Um beijo, ó Um beijo O olhar Venha, venha, venha A Samara traz, se não quer mais Samara Trai Eu quero ouvir a mulherada Ô Samara Vem, lindas Por que você me trai? Por que você me trai? Mais alto Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Cintura de bola na Bahia ao vivo Cadê a galera da Bahia? Bonita e gostosa Gatinha, degrosa A Samara A Samara traz, se não quer mais Samara Trai Um beijo Um beijo Um beijo ardente Com pimenta Com o olhar de certo A Samara traz, se não quer mais Samara Agora são vocês agora, hein? Bora! Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai Porque você me trai Porque você me trai Ela tá do jeito que o Marquinhos gostou Cabelo cacheado Do piso no umbigo Só roda de carrão Bebe uísque e Red Bull Vou tocar meu swing Pra ela balançar Vou balançar Vou tocar meu swing Pra ela balançar Vou mandar o campare Pra ela balançar Vou balançar Vou tocar meu CD Pra ela balançar Vou balançar Vou balançar Vou mandar campare pela balançada do mundo, olha Olha a balançada da Bahia Cintura de bola, o banco é tanto a Bahia Dois pra lá e dois pra cá E um nóis, olha a tua imóvel Marcando presença, meu patrão Calo Grinho Ela tá do jeito que o Marquinhos gosta Cabelo cacheado, o pince no rumbigo Só anda de carrão, bebe whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar do mundo Ela tá do jeito que o Marquinhos gosta Cabelo cacheado, o pince no rumbigo Só anda de botão, bebe whisky e Red Bull Vou tocar meu CD pra ela balançar do mundo Vou tocar meu swing pra ela balançar do mundo Vou tocar meu CD pra ela balançar do mundo Vou mandar o campare pela balançar do mundo Vou balançar do mundo Vou balançar do mundo Vou balançar do mundo Já parece o bumbum Bora, bora, que é moral Oh, maravilha Obrigado por esse apoio Obrigado, obrigado Obrigadão Venha, venha, venha Dois pra lá e dois pra lá Aí sim, ó Venha, venha, venha Vou balançar do mundo Vou tocar meu CD pra ela balançar do mundo Vou balançar do mundo Vou tomar o camparela Vou balançar do mundo Vou balançar do mundo Vou balançar do mundo Olha o Leozão balançando o bumbum, ó Vou balançar do mundo 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 Essa aqui é pra quem tá manda, hein? Bora, Galo Grito! Pra galera apaixonada Lê, 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 Lê Vale Moraes! Rio de Janeiro, esse é moral Rio de Janeiro é antezerra! Cintura lá, Paulo Moraes! Se eu quiser É mais ou menos assim, não? Nuvo, não me deixe Eu toco tudo que lhe vier Não meio tal o jadeiro que lhe quiser Só não sei se aqui ia ser o progurito Não tenho culpa De ser uma desse germe Eu te amo e não me deixe! Me deixe não, me deixe não, me deixe não, meu amor O seu carnaval é mandando o meu coração Eu já vi que te exercer Eu quero brincar, né? Que eu cantar comigo É amor! É amor! É amor! 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 Oh, meu Deus! É amor! 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 Obrigado, meu Deus! Olha aí, nosso irmão! Esse é o irmão, hein? Luiz Augusto, filho de Jogê também Lindo Marquésio Amei, meu Deus! Ele é meu Deus, Lindo Marquésio em Brasília Baraná, se tu é igual Um, 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 um Não me deixe, eu copo tudo que vier Tu me posso fazer o que quiser Só mais esse aqui é seu Meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor E se não mais eu não domino o meu coração Eu já tentei te exercer Jogamo pra cima, me deixe não Ei, amor, amor, amor Ei, amor, amor, amor Ô, Lindo Marquésio em Brasília Ei, amor, amor E aí, amor, amor E aí, não me deixe não E aí, não me deixe não É amor, 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 não me deixe não, pois um sucesso pra vocês, hein? Eu vim, eu te ligo, com tanta saudade, telefone toca, você não me atende, eu tô quase louca, não sei dizer que sinto, eu tô te amando, meu bem eu não minto, será que você nunca vai esquecer, nos tristes momentos só eu e você, você jurava não me esquecer? Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só não trata o meu coração, me deixa chorando sozinho e não Olha o senhor Pega o telefone, diz se me ama, diz se me adora, não me engana, você é tudo e eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz se me ama, diz se me adora, não me engana, você é tudo e eu mais quero Eu quero ouvir o gritinho do canecão, hein? Oh, vem assim, não! Ivan Silva, meu patrão, rádio e prensa Oi, Ivan! João Vino! Gosto o patrão, hein? É, eu quero também, eu sei Maurão Marulhos, Maurão Marulhos, a partalha viu E vem assim de novo, tem um rosto Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não me atende Eu tô quase louca Pra te dizer, eu sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não vinto Ah, será que você nunca vai acercer Os meus momentos, só eu e você Você jurava não me acercer Ali, cama Ali, ó Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só montrava o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Fazinho Pega o telefone, diz se me ama, diz se me adora, não me engana Você é tudo e eu mais quero Vem me escutar E aí? Pega o telefone Se me ama, diz se me adora, não me engana Você é tudo e eu mais quero E essa aqui é a guitarra da Bahia Sem preciso demorar o patrão Ui! Olha o Jorvinho ali, Toma Luiz Olha o Jorvinho ali Olha o Jorvinho, meu patrão Obrigado, Jorvinho! Valeu, Jorvinho! Valeu! Obrigado, meu bem-vindo! Igual assim, vai de preço Muito obrigado! Vai ser assim, meu amor Será que você nunca vai acessar? Os lindos momentos, só eu e você Você jurava não me acessar Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só montrava o meu coração Me deixa chorando sozinho Toma assim comigo, ó Pega o telefone Se me adora, não me engana Você é tudo e eu mais quero Vamos ouvir eles agora Você é tudo e eu mais quero Anda de novo, de novo, assim, ó Vai! Pega o telefone Você é tudo e eu mais quero Anda sucesso singular Isso é isso aí, meu filho Só pode aí, Daniel Lindo o Marquinhos, meu filho Esse é o meu melhor Vem nessa pisada que você vai gostar No piscicléu todo mundo vai dançar Se você nunca viu Prepare para ver Que a cintura vai mostrar para você Olha aqui Vem nessa pisada Que você vai gostar No piscicléu todo mundo vai dançar Se você nunca viu Prepare para ver Que a cintura vai mostrar para você Olha aqui Pisa o creu A gatinha vai na frente e eu atras As garçosa vai na frente e eu atras E se você gostou, dá um dito aí, essa pisada é boa Venha se divertir, não fique parado aí, pode vir, pode chegar O pisicléu todo mundo vai dançar E se você gostou, dá um dito aí, essa pisada é boa Venha se divertir, não fique parado aí, pode vir, pode chegar O pisicléu, os doidão vai gostar Eu disse pisar, ô crel, ô pisar, ô crel A gatinha vai na frente e eu atras As garçosa vai na frente e eu atras A rocha aí ganhou Eu disse pisar, ô crel, ô pisar, ô crel A gatinha vai na frente e eu atras Créu, ô pisar, ô crel, ô pisar, ô crel A gatinha vai na frente e eu atras Créu, ô pisar, ô crel, ô pisar, ô crel As garçosa vai na frente e eu atras Créu, ô pisar, ô crel, ô pisar, ô crel As garçosa vai na frente e eu atras Aqui o som é quente, o couro tá comendo A mulher tá gemendo, o herão vai levantar E nessa pegadeira ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro que a nega tá querendo Aqui o som é quente, o couro tá comendo A mulher tá gemendo, o herão vai levantar E nessa pegadeira ela já tá acontecendo Aumenta o som do carro que a nega tá querendo E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pedindo e dando top o volume Só posso amor no carro se for desse jeito assim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim É lápide gritando, tope o volume Só posso amor no carro se for desse jeito assim Aqui o som é quente, o couro tá comendo A mulher tá gemendo, o poeirão vai levantar E na esfregadeira, olha, já tá acontecendo Aumenta o som do carro que a gatinha tá querendo Olha que aqui o som é quente, o couro tá comendo A mulher tá gemendo, o poeirão vai levantar E na esfregadeira, olha, já tá acontecendo Aumenta o som do carro porque a nega E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim É lápide gritando, tope o volume Só posso amor no carro, e aí? E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, tope o volume Só posso amor no carro se for desse jeito assim E aí? Foi doidão Pra ficar bonito, joga você lá em cima Que é o que? Tchau, 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 tchau E tá querendo, querendo, querendo sim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, tope o volume Só posso amor no carro, e aí? E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim E tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Ela pediu gritando, tope o volume Só posso amor no carro se for desse jeito assim Cintura de bola Vamos lá, balançando aí Em nome da X5 X5, meu amigo Márcio, meu amigo Jorge Marquando presença Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vem, bora, bora Lá vai ela pedalando Lá vem, tô imbota, hein Lá vai, pedalando, pedalando Lá vem ela empinando uma budinha A minha prima é a gatinha assarada O que ela gosta é de dar uma pedalada Não gosta de carrão, não gosta de botão O que ela gosta é de dar uma empinada A minha prima é a gatinha assarada O que ela gosta é de dar uma pedalada Não gosta de carrão, não gosta de botão Ela gosta de dar pela bola ali, vai, vai Lá vai ela pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vem ela empinando uma budinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vem ela empinando uma budinha Meu patrão, vem, bora tomar um uísque aí, meu patrão Como importa? Maurão, esse é morar, hein Barulhos, marcando presença A granalina, viu E a galera do tabuão Venha, 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 venha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vem ela empinando uma budinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vem ela empinando uma budinha A minha prima é a gatinha assarada O que ela gosta é de dar uma pedalada Não gosta de carrão, não gosta de botão O que ela gosta é de dar uma empinada A minha prima é a gatinha sarada O que ela gosta é de dar uma pedalada Não gosta de carrão, não gosta... Quero ver a linha agora, quero ver, tu disse que desfila, vai, vai Lá vai ela pedalando, pedalando Lá vai ela em cima da bicicletinha Lá vai ela pedalando, pedalando 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 Pedalando, pedalando O negócio bon, vai Pedalando, pedalando Em cima da bicicletinha Pedalando, pedalando Quando é sucesso e vai! Essa especialmente a galera que gosta de beber que eu pai Quem gosta de beber campare, levanta a mão que eu quero ver, hein Daqui a pouquinho vou tomar um campare com vocês aí, hein Meu amigo Calu, prepara um campare aí, daqui a pouquinho Calu Gril tá ali no camarote ali, ó Esse é o garçom, traz meu campare aí Cintura de bola já tá por aqui Só num pancadão da Bahia é maqui Bebendo campare, cantando assim Esse é o garçom, traz meu campare aí Cintura de bola já tá por aqui Só num pancadão da Bahia é maqui Bebendo campare, cantando assim Pode vencer, pode rebolar Cintura de bola chegou pra cantar Pode vencer, pode rebolar Cintura de bola chegou pra tocar Pode vencer, pode rebolar Cintura de bola chegou pra tocar Pode mexer, pode rebolar Cintura de bola chegou pra me recampar Você é o garçom, traz meu campare aí Cintura de bola Só num pancadão da Bahia é maqui Bebendo campare, cantando assim Esse é o garçom, traz meu campare aí Cintura de bola já tá por aqui Só num pancadão da Bahia é maqui Bebendo campare, cantando assim Pode mexer, pode rebolar Cintura de bola chegou pra tocar Pode gostar de me recampar Pode mexer, pode rebolar Cintura de bola chegou pra tocar Pode mexer, pode rebolar Cintura de bola chegou pra tocar Pode mexer, pode rebolar Cintura de bola chegou pra cantar Calum gril, prepara o campare aí Daqui a pouquinho eu vou beber, hein? Cintura de mola nasceu na Bahia Agora é sucesso em todo lugar Pode mexer, pode rebolar Cintura de mola chegou pra cantar Pode mexer, pode rebolar Cintura de mola chegou pra tocar Pode mexer, pode rebolar Manda sucesso aí doidão Essas é as gatinhas que gostam de mexer na pisarinha Venha, 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 venha X5, gringa, minha amiga, gringa Cintura de mola gosta de gringo, hein Venha, 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 venha Essa menina é cefadinha E diz que gosta de mexer todo dia Essa menina é dançadinha E diz que gosta de mexer todo dia Diz que já mexeu na dança da motinha Diz que pedalou a bicicletinha Agora quer mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha Vem minha danadinha Vem minha gostosinha Vem minha safadinha Essa menina é safadinha E diz que gosta de mexer todo dia Essa menina é bonitinha E diz que gosta de mexer todo dia Diz que já mexeu na dança da motinha Diz que pedalou a bicicletinha Agora quer mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha safadinha Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha safadinha Vem minha danadinha Vem minha gostosinha Mexer na minha pisadinha E essa música é do meu amigo Alô, nos teclados Olha Zé Maranhão E tá pedindo em você Meu amigadinho pra não sonhar Venha, 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 venha Olha eu pra dançar Dois pra lá e dois pra cá Vamo lá Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha Mexer na minha pisadinha Vem minha cachorrinha Vem minha cachorrinha Vem minha safadinha Mexer na minha pisadinha Vem minha bonitinha Vem minha safadinha Vem minha gostosinha Mexer na minha pisadinha Vem minha gostosinha Vem minha bonitinha Vem minha danadinha Mexer na minha pisadinha Eu tô no saco, estufando E a bebida no teclado Vem mexendo, estufando a guitarra Venha, 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 venha Olha eu pra dançar Dois pra lá e dois pra cá Bora cintura Eu tava ali no campário Essa especial Tava no fardo do teto Tomando meu camparinho Tomei no joelho e pôr Um abraço, galera do campário Tava tocando CD E eu dançando agarradinho Ai, 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 como é bom O calor e o escuro A minha mulher chegou Querendo levar embora Ai, meu Deus, como é ruim ser casado nessa hora Meu amor, deixa eu beber Tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber Eu quero é comer água Meu amor, deixa eu beber Só quero curtir um pouquinho Quando eu secar com esse lindo Vou-me embora De novo, hein Meu amor, deixa eu beber Tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber Ô, meu Deus, eu quero é comer água Meu amor, deixa eu beber Só quero curtir E a linha toda é de branquinho Vem, vem Bora, Cidu Vai, galera do campário É aquele abraço Já já botou o campário pra você Pegando aqui Ô, Cidu É aquele abraço Galera, tá bom Cidu Vai, cara do campário Tava no fardo do teto Tomando meu camparinho Comendo um joelho e pôr Sarapata é bem fresquinho Tava tocando o CD E eu dançando a garratinha Ai, 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 como é bom Som do anjinho e do zezinho A minha mulher chegou Querendo levar-o embora Ai, meu Deus, como é ruim Bora, canecão, bora Meu amor, deixa eu beber Meu amigo, jufando canecão, eu gosto Bora, chicão Deixa eu beber Tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber Só quero curtir um pouquinho Vou tomando o meu campário E vou direto pro meu campário Meu amor, deixa eu beber Um abraço Negócio bom, hein Meu amor, deixa eu beber Só quero curtir um pouquinho Vou tomando o meu campário E vou direto pro meu Ei, segura de bala Ei, segura de bala Alvin, deixou E vamos lá Olha só Meu amor, deixa eu beber Tava fazendo nada Meu amor, deixa eu beber Uh, eu quero é comer Meu amor, deixa eu beber Só quero curtir um pouquinho Quando eu secar Só vocês agora Quero ouvir, quero ouvir Vai Meu amor, deixa eu beber Tava fazendo nada Deixa eu beber Uh, eu quero... Oh, meu Deus, eu quero comer água Deixa eu beber Só quero curtir um pouquinho Vou tomar o meu campário Bora, doidão Vou tomar o meu campário Essa aqui é o meu showzinho Maranhito Abaqueva e Brasília Lê, 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 ô E eu, não, o Marasí, Rio de Janeiro Xizinho, farô Senhor Eu já fiz tudo errado de novo Viver aqui parado com cara de boba E só porque você não sabe o que é amar Quem sabe o que é sofrer Mas dessa vez você vai aprender Ah tá, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar Vou ver se eu vou te aterrar Ah tá, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar Vou ver se eu vou te atender Eu só fiz tudo errado de novo Viver aqui parado com cara de boa E só porque você não sabe o que é amar Quem sabe o que é sofrer Mas dessa vez... Menina, chegue nele e fale assim, ó! Ah tá, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar Vou ver se eu vou te atender Ah tá, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar Vou ver se eu vou... Já, já, não tá bem, eu tô mal, hein! Ah tá, que eu vou te atender Ah tá, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar Vou ver se eu vou... Vou ver se eu vou... Ah tá, que eu vou me humilhar Se você vai me ligar Vou ver se eu vou... Eu vou abrir mão Com o negócio, hein! Vou namorar o garulho! Ó o BMX aqui, ó E quem tá sendo só esse barulho? O negócio, mano, o negócio aqui tá ficando gostoso, hein? Tá ficando gostoso demais Bora, Bill? Arracha, doidão Fui! Se você quiser namorar comigo, eu sou enxerido de te deixar louca Beijar a sua boca, te fazer cafuné Beijar o seu peitinho, quero te fazer mulher E se você gostar, eu dou uma paradinha Passo o bico com a linha na orelha E você arrupeia, eu desço devagar Escolho o ponto fraco, boto o bicho pra brigar E se você gostar, eu dou uma paradinha Tapa na bondinha, começo a gritar Se a coisa esquentar, eu sei que não aguento O bicho fica perigoso, o negócio tá mesmo dentro Tá mesmo dentro, tá mesmo dentro O bicho fica perigoso o negócio Tá mesmo dentro, tá mesmo dentro Eu boto o dentro do metadano Se você quiser namorar comigo Eu sou o enxerido de te deixar louca Beijar a sua boca e fazer cafuné Beijar o serpeitinho, quero te fazer mulher E se você gostar, eu dou uma paradinha Passo com a língua, hum E você arrompeia, eu desço devagar Escolho o corpo pra que bota o bicho pra brinca E se você gostar, eu dou uma paradinha Tapa na rodinha, começo a brigar Coisa esquentar Eu sei que o negócio, quero ver o negócio mesmo Deu assim, ó Vai! Lua da paz, marcando presença Obrigado, meus amigos Da mesmo tempo, bota o dedo, da mesmo tempo Fica perigoso o negócio, da mesmo tempo Da mesmo tempo, fica perigoso o negócio Da mesmo tempo, bota o dedo, da mesmo tempo Fica perigoso o negócio Dois pra lá e dois pra cá Tá mesmo o dedo, tá mesmo o dedo O bicho fica perigoso o negócio Tá mesmo o dedo, tá mesmo o dedo Bota o dedo, tá mesmo o dedo E o bicho fica perigoso o negócio Tá mesmo o dedo, tá mesmo o dedo E o bicho fica perigoso o negócio Tá mesmo o dedo, tá mesmo o dedo Bota o dedo, tá mesmo o dedo Vai na sucessa aí, vai lá O som é o dedão Que acabou de chegar o rei da banquejada Se tu é de volta, o banca branca Olha a pijola do negócio Eu te enriquei o bicho fica perigoso o negócio Eu tô numa boa, eu tô na rolinha Eu amanheço o dia dançando com essa mulher E ela tá no clima jogando a mão pra cima A barriguinha suadinha, a mão ralada de todinha Eu tô numa boa, eu tô na rolinha Eu amanheço o dia dançando com essa mulher E ela tá no clima jogando a mão pra cima A barriguinha suadinha, vou ralar a noite todinha Eu tô se rala, rala, rala a barriguinha A barriguinha suadinha, vou ralar a noite todinha Eu tô se rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando molhadinha Eu tô se rala, rala, rala a barriguinha A barriguinha suadinha, vou ralar a noite todinha Eu tô se rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando molhadinha Vem, amor dos moleque! Eu tô numa boa, eu tô na folia Eu amanheço o dia dançando com essa mulher E ela tá no clima jogando a mão pra cima Barriguinha suadinha, levanta, vai Eu tô numa boa, eu tô na folia Eu amanheço o dia dançando com essa mulher E ela tá no clima jogando a mão pra cima Barriguinha suadinha, jorra! Eu disse rala, 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 barriguinha Barriguinha suadinha, vou ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha Tá ficando, tá ficando, deixa eu ralar, vai Eu disse rala, 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 barriguinha Barriguinha suadinha, vou ralar a noite todinha Eu disse rala, 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 barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando, moradinha Eu te rala, rala, rala barriguinha, barriguinha suadinha Vou rala, rala, vai Eu te rala, rala, rala barriguinha, tá ficando mal não Ele se rala, rala, rala barriguinha, tá ficando, tá ficando, tá ficando Ele se rala, rala, rala barriguinha, tá ficando, tá ficando, tá ficando Uma olhadinha Sacote aí, Daniel Sai do chão, tá bom, você? Joga a mãozinha lá em cima, quero ver Cintura de bola, com banca, tanto vai Tô todo me tremendo, mas eu quero sacudir Tô fico só, eu vou cair no forró, eu vou cair na baganceira, vou sair fazer zoeira Tô fico só, daí eu pego a nega e começo a acudir Começo a acudir, começa a acudir, começa a acudir, começa a acudir, começa a acudir Olha que eu pego, pega a nega, mas eu quero sacudir, eu quero sacudir, eu quero sacudir Olha que eu pego a nega e começa a acudir Sacada e vai É uma pisada pra vocês Cível de bola da Bahia ao vivo Vamos alançar de bichinhos Me tremendo mas eu quero sacudir Eu pego a leia e dou caia no forro Olha pro todo me tremendo mas eu quero sacudir Eu pego a leia e dou caia no forro Eu vou caia no forro Eu vou cair na bagaceira Vou sair fazer zoeira Não fico só Aí eu pego a nega E começo a sacudir Começo a sacudir Olha que eu pego a nega Mas eu quero sacudir Olha que eu pego a nega Mas eu quero sacudir Eu quero sacudir Eu quero é sacudir, olha que eu pego a nega Mas começa a acudir, começa a acudir, começa a acudir Vem na pisada, monega, vai Vem se acorde, vai Eu quero é sacudir, eu quero é sacudir Olha que eu pego a nega, mas eu quero é sacudir Eu quero é sacudir, eu quero é sacudir Olha que eu pego a nega, mas eu quero é sacudir Daí eu pego a nega e começo a acudir Começo a acudir, começo a acudir Olha que eu pego a nega, mas começo a acudir Sacou, doidão! Vamos lá sair pro rei da JNC São Tomare, São Tomare, São Tomare No meu diário eu recebi seu nome Abrei aquela foto que você me deu Esperei você Na saída da insola Pra gente namorar Nenhum Swissinho Lugar do meu narco e você Lugar do meu narco e você Vem junto com meu coração Deixa na ESPON Amar pra mim Fica assim, vou morrer no infarto Vem amor, vem! Fica comigo Meio na enamora é tudo o que eu preciso Vem amor, vem! Fica comigo Separa assim! Pulsa, repulsa, se não me enrola E fica com mim, deixa a minha bola Pulsa, repulsa, se não me enrola E fica com mim, deixa a minha bola Abraça o meu sol da luna, sempre o seu braço Vocês vão aqui, ó No meu diário eu recebi seu nome Bordei aquela foto que você me deu Pensei em você na saída da escola Pra gente namorar no misturinho do cinema Trutado em você, dentro da minha memória Eu adoro essa parte Deixar é bom, no mar também fica Oh, delícia Vem, amor, vem ficar comigo Deixar em namorar é tudo que eu preciso Vem, amor, vem ficar comigo É mais ou menos assim, ó Pulsa, repulsa, se não me enrola E fica com mim, deixa a minha bola Pulsa, repulsa, se não me enrola E fica com mim, mais ou menos assim, ó Pulsa, repulsa, se não me enrola E fica com mim, deixa a minha bola Pulsa, repulsa, se não me enrola E fica com mim, deixa a minha bola Pulsa, repulsa, quando me enrola Pulsa, repulsa, se não me enrola E fica com mim, adora esses dois aqui pra mim, ó Oh, maravilha Deixa a minha bola Eu vou beber, eu vou beber com essa mulher Sou o rei da gandaia, putaria, noite e dia Eu vou beber, eu bebo com essa mulher Vem, é safadinha, safadinha, safadinha Eu vou beber, eu bebo com essa mulher Sou o rei da gandaia, putaria, noite e dia Eu vou beber, eu bebo com essa mulher Vem, é safadinha, safadinha Safadinha, 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 safadinha Se eu pego nesses peitos, só solto quando der lei Safadinha, safadinha, safadinha Se eu te pegar, vou te deixar todo mole Safadinha, safadinha Oh, safadinha Se eu te pegar, vou te deixar todo mole Maladrinha, 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 maladrinha Se eu pego nesses peitos, só solto quando der lei Safadinha, oh, safadinha Se eu te pegar, vou te deixar todo mole Safadinha, donadinho Oh, meu donadinho Se eu te pegar, vou te deixar todo mole Eu vou beber, eu bebo com essa mulher Sou o rei da gandaia, frutaria é do que dia Eu vou beber, eu bebo com essa mulher Eu vou beber, eu bebo com essa mulher Sou o rei da gandaia, frutaria é do que dia Eu vou beber, eu bebo com essa mulher Eu venho a safadinha, safadinha, safadinha Se eu pego nesses peitos eu soco quando o belê Safadinho, safadinho, safadinho Se eu te pegar, eu te deixo todo morte Safadinho, safadinho, safadinho Se eu te pegar, eu te deixo todo morte Danadinha, 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 danadinha Se eu pego nesses peitos eu soco quando o belê Safadinho, safadinho, safadinho Se eu te pegar, eu te deixo todo morte Safadinho, aí, ô safadinho Se eu te pegar, eu te deixo todo morte Tá legal, tá legal, tá legal Primeiramente, mais uma vez eu quero agradecer a Deus E o apoio, mais uma vez de São Paulo E a todos os baianos que aqui tá presente hoje Obrigado por esse carinho Obrigado JJ Produções, meu amigo João Meu amigo João Vino Meu amigo Ivan Silva Calu Gril Meu amigo Reis Lóia Santo Amaro E muitos ainda que eu, no momento, não tô conseguindo lembrar Fiquem todos com Deus Mais uma vez, obrigado, meu Deus Obrigado, Taboão da Serra Obrigado, Canecão Obrigado, brigado Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gente Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gente Rala o coco, rala a coxa, bota a nega Rala, 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 rala a bota a nega Vem me guitarra Música Música Rala, 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 volta, amiga Ai, eu tô doidinha pra você Vai, vai, vai Ai, papai, eu tô doidinha pra você Bota, 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 bota Ai, ai, eu tô doidinha pra você Valeu, Daniela do Piauí Obrigado, Conecão Obrigado, meu Deus Até a próxima, se você quiser Valeu, Tabuã Adeus, Nilson Muito obrigado, meu Deus São Paulo, São Daniel, São Paulo, Antônio Nossa Senhora da Aparecida Obrigado Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Ui, bela a Ignora O que é isso?